A 100 quilómetros a leste de Sevilha, 40 homens e mulheres espalham-se por um campo de alcachofras. Começam cedo e aqui é onde ficaram nas próximas 6 horas e meia. A dureza da empreitada levou frio para outras bandas. O sol ao alto, às tantas pede leveza. Quando cheios, os cestos ao trator seguem de seguida. O chão para onde a gente passa ao colher o fruto já teve um só dono, quase 1300 hectares. Agora, esta terra é de todos os que a trabalham. O chão para onde a gente passa ao colher e se a niega. Há 30 anos andavam por aqui não mais que 4 pessoas, entre as quais um caseiro às voltas com o trigo. Mas depois veio a reforma agrária para não mais partir. A terra mudou de mãos, à força, ao longo dos anos 80 e 90, pela vontade dos que vivem em Marina Leda, um povoado que nem 3 mil habitantes têm. Com o desemprego a mandar naqueles idos, os muitos em desespero juntaram-se à voz dos sindicatos, nascidos no tempo do franquismo e decidiram partir para o campo. A ideia, ocupar as terras dos que mais tinham. Seguiam em fila, às centenas, carreiros afora, 10 quilómetros a pé, na mão, bandeiras verdes, da cor da Andalusia. Partiram rumo às terras do duto infantado, que azerdou às mãos da história e de um título entregue pelos reis católicos de Espanha no século XV. Os de Marina Leda dão os primeiros passos na ocupação por um pântano, nas redondezas, primeiro conquistar a água, depois ir atrás do chão. Qualquer um dos mais antigos se recorda desses dias sem nada a fazer, só à espera. A seguir escolheram uma quinta, a Quinta do Humus. Foram meses e meses, a pé, todos os dias, Marina Leda em peso, pela estrada em protesto. Às dois da tarde, a 40 graus de calor e nos tínhamos que venir, mas ao outro dia seguinte, volvemos, e ao outro dia seguinte, volvemos, e assim nos tiramos um mês indo e vindo. Tivemos três ocupações. A primeira, 40 dias e 40 noites. E a segunda ocupação, 60 dias, tivemos. E porque tivemos que venir três ocupações, porque o governo não nos dava a terra, e a terceira foi já a mais larga de toda a história de Andalucía, porque tivemos 90 dias. Estiveram muitas vezes prestes a baixar os braços, a não acreditar no tempo gasto em nada, afligidos com a fome, já que não tinham um salário. Dizem que foi um homem que os convenceu. Reforma do horário! Agora! Desde que há eleições municipais em Espanha, desde o fim dos anos 60, Carroano Manuel Gordilho é o alcaide de Marina Leda, eleito pela Esquerda Unida. Aos 56 anos, lembra-se do quanto esteve, estiveram todos prestes a desistir. Eu me lembro que fizemos uma huelga de hambre, 700 pessoas durante 13 dias, e havia alguma gente que dizia, isto não tem nenhum sentido, não vamos a ir em uma parte, não nos vão a escutar. Eu creio que ao longo do tempo, as pequenas vitórias têm feito que a gente creia em que era possível conseguir a utopia de que a terra seja de quem ela trabalha. Brossei, naqueles dias, que a revolta se espalhasse ao resto da Andalusia fez com que as autoridades tivessem muito pouca tolerância ao protesto. Eu he estado um montão de vezes na cárcel, he tenido dois atentados na extrema-direita, hemos estado ante os jueces cientos de vezes, então esta lucha nos ha costado 12 anos de pelea, frente ao governo, frente aos terratenientes, frente aos jueces, frente à guardia civil, e não é uma lucha fácil. E se não chegava a ocupar a terra, viajam até Sevilha, sede do poder regional, invadiram aeroportos, impedindo as descolagens. Mederam-se a estação adentro, fugindo como o rato do gato, da guardia civil, ou esperando pela vez. Estiveram juntos, dentro dos bancos, proveu-se só as mulheres, os homens ficavam a guardar os terrenos, sozinhas não se inibiam, nem quando o protesto terminava atrás das grades. E os 80 mulheres nos fuimos a Sevilha, e nos metíamos nos sitios públicos. Nos detuvieron, nos detenían todas as noites, então allí nos tenían até las 2, las 3 de la noche. E uma sede de comisión obrera que había em Sevilha, allí nos recolhia. Pero al otro día salíamos otra vez, así nos tiramos 11 dias em Sevilha. Por fim, em 1901, o governo regional fartou-se e expropriou ao Duque do Infantado para dar aos contos estatários. E os da terra começaram finalmente a plantar, nascendo assim a cooperativa de Marina Leta. Pimentos, favas, azeitonas, alcachofras, nunca até hoje pagaram o que fosse por aquele chão a que deram o nome à terra de um topio. Quando a nosotros se las quitaron, então já se empezaron a sembrar os olivos, as alcachofras, sembramos também pimenta, java, e no futuro queremos sembrar para que todo mundo trabalhe, desde o povo, que não paremos durante todo o ano. Aqui, aqui, o máximo 4, muito mais de 4, turistas e um carrer, sembraban até as riegas, de as riegas, até as riegas. Por as máquinas? Sim, por as máquinas, e os atores que buscavam artigo, e está? Quatro pessoas, agora quantas trabalham? Aqui, agora já vamos, a imeira que estávamos 500. E quando começa a azeitona, é um verso de avias, até antes, na apanha da fava, os de cá não chegam, têm de vir de fora. É que isso depende dos cultivos, depende dos cultivos, agora está a argachofa, e quando se acabe a argachofa, quando a argachofa não se acaba, até junho, mas em meio estão as avas, porque na ava, talvez há um mês de ava, que vem todo mundo, e quando se acabe, quando se acabe a ava, depois já, em agosto, é quando começa o pimenta. E depois a oliva. E depois a oliva. No tempo que... que há campanha de isso, pois há muitíssimamente trabalhando, o tempo da aceituna, a avita, o pimenta, a argachofa. E do que o campo sai, a fábrica chega. Uma vez que temos a terra, nos temos dado conta que com a terra só, não criamos o emprego que precisamos. E então temos criado a indústria, do pimenta, da argachofa, da água, com a terra de quem ela trabalha, e a indústria de quem ela trabalha, temos conseguido praticamente o pleno emprego. Para além do emprego criado nas colheitas, a cooperativa ergueu uma conserveira nos arredores da cidade. A alcachofra muito abdecida no norte de Espanha, está já toda comprada. Ao longo do ano, a produção tem cores e sabores a condizer com a estação. 47 euros limpos por dia. O valor pago a cada um que põe mãos à obra. Há 40 a 50 cooperativistas, com o trabalho certo todos os dias, os outros vão e vêm conforme as campanhas, sendo que há alturas do ano em que até os das terras vizinhas são chamados. nas épocas de menor movimento, como a primavera, fazem-se quadrilhas, devido-se os trabalhadores em grupos de 40 que vão para a terra não todos os dias, mas semana sim, algumas semanas não. Para que pelo menos as famílias possam levar algum para casa. Com mais de 20% do desemprego em Espanha, os daqui sentem-se seguros e até vêm de fora à procura de um lugar ao sol. Eu antes em alumínio, mas com a crise agora tenho que trabalhar aqui em Marinalera. Todos os dias não, mas nos vamos turnando por quadrilhas, cada seis dias trabalha uma quadrilha e quando não há nada, é o melhor que há. Claro. É suficiente que te pagas? Sim, pode trabalhar 15 dias ao mês, se trabalha homem e mulher, já compensa o mês. Quanto ganhas por mês? Pois aqui, trabalhando aqui, mas o que um trabalho, eu também faço chapu, sim, pode pagar mil euros ao mês, novecentos, oitocentos, mil, entre matrimonio, mil, mil, doscientos, mil, trescientos, coisa assim. Sim, é bom, é bom, a verdade é que sim. E praticamente não há desemprego, agora com a crise se está notando um pouco mais, em caso de que em algum momento haia mais trabalhadores que em empleo, então se sortea na Assembleia General que se sortean seus postos de trabalho ou se fazem turnos de trabalho para que todo o mundo em sua casa tenha sempre um jornal que lhe permita viver. Quando as condições estão melhores, que praticamente na maioria do ano, trabalham todos os membros da família. Mas sempre procuramos que ao menos um membro da família tenha um posto de trabalho. As opções políticas da povoação estão expressas em cada canto. Cada caminho e a rua tem nome a condizer. O socialismo escolhido no voto desde sempre espalha-se nos tantos morais ao longo da estrada que percorre Marina Leda de uma ponta à outra. Nem o pavilhão desportivo da terra escapa ao tom dos dias. Desde há muito que não há polícia municipal o que dá uma poupança de 200 mil euros ao ano a guarda civil passa de quando em vez. Quase um terço do povoado é igual. Os bairros são semelhantes baseados na propriedade comum o que significa que nestas casas não há hipotecas. Os habitantes pagam 15 euros por mês. 15 euros por uma vivenda com 90 metros quadrados ao nível do resto de chão mais 100 e um pátio ou jardim que cada um ocupa como quiser até com mais betão. Em troca de um preço que nem preço parece cada casa tem de ser feita pelo seu próprio dono com o contributo individual de 400 horas de suor. Quem não souber aprende. quem não puder dar do seu tempo para a construção paga 400 euros por mês enquanto a casa põe-se de pé ou então pede amigos ou familiares que possam. Depois os 15 euros servem para pagar a autarquia não só os materiais avançados pelo município mas também o ensino de construção. Esos 15 euros são para pagar o material da vivenda que eram eu tenho que pagar uns 20 mil euros quando eu termine de pagar os 20 mil euros a casa é minha mas claro a 15 euros 20 mil euros tardaria 70 anos ou 65 anos mas se tu não pagares o teu filho meus filhos sigam pagando e ademais meu filho quando termine de pagar os 20 mil euros a casa é sua com escritura a casa é propriedade com escritura 15 euros eu tardaria em pagar a casa 70 e pico anos ou seja eu a lo mejor não la vou pagar la van a pagar mis filhos pero que se evita com isso que nadie pueda especular com a vivienda que nadie pueda vender a vivienda A tradição da autoconstrução começou em Marina Leda durante os anos 80 vizinhos construíam lotes no fim sorteava-se a casa de cada um os terrenos são do município que baralha a lei para os comprar por muito pouco a propriedade privada tem aqui um conceito inteligente mas enquanto não temos a lei nós temos buscado a volta e nós o que fazemos é que compramos o suelo como rústico que está classificado como rústico e então é muito mais barato a lo menos sai 500 vezes mais barato que um suelo urbano o ayuntamento o compra como rústico e depois o urbaniza e em qualquer caso se alguém não nos vende ele expropiamos eu acho que o problema da vivienda na Europa é um problema absolutamente falso e não se soluciona esse problema por os interesses criados por a rapinha da grande banca do capital financeiro que se ha metido na construção e da grande imobiliária ter uma criança na creche municipal custa 12 euros por mês e não há lista de espera as refeições no resto do ensino custam 13 euros ao mês mas até aos jovens é pedido que se apeguem ao que os rodeia a festa da paz enche o espaço diante do município aos mais novos dá-se farinha e liberdade para o confronto o único que se espera virem conhecer ao longo da vida representa a batalla que deveriam de tener todos os niños a conhecer a batalla de la diversión eu creo que é lo que refleja lo que todos los niños del mundo deveriam de conocer que hay muchos niños que no conocen ni siquiera la harina desgraciadamente das ruas para a sala de aula a mensagem escreve-se e escreve-se para que perdure os professores em Marina Leda não devem esquecer onde estão que le pedimos a los profesores que trabajen valores e valores donde a los niños los conviertan más humanos valores de socialismo de socialismo valores valores humanos em definitiva valores por la solidaridad por la igualdad de coeducación por la paz en definitiva para ser las mejores personas Paredes Meias com a sede do município fica a televisión de Marina Leda paga con dinero de autarquía a procura de un otro olhar sobre las manchetes porque la noticia que nos dan en la televisión siempre nos dan con una mirada pero tienen más de una mirada si analizamos en realidad la noticia y el porqué de las cosas durante 4 horas por día 2 de manhã las otras a tarde a población sabe lo que a volta se pasa el resto de la emisión va a buscarse a los que alinan por los mismos valores todos los sábados o líder de município tem tempo de antena fala-se sobre o que acha do mundo desde as dores da palestina larga poesia a condizer franco ladrón traidor hijo de puta y cerdo a las siete y media asamblea general en el sindicato mucho mucho de lo que se pasa en marina leda es decidido por los de la son visados de la asamblea general llegan siempre aos montes a población con cerca de 2.800 habitantes es llamada a escolher o distinto municipio yo no quiero influir en una dirección ni en otra dirección pero si nos equivocamos entre todos es más fácil que comprendamos los propios errores que se lo deciden unos cuantos y nosotros pensamos que la asamblea debe ser una especie de gobierno colectivo de los trabajadores y que ahí se deben de tomar las grandes decisiones como se reparten las viviendas si se suben o no se suben los impuestos el presupuesto del ayuntamiento si hay que ocupar una finca o cualquier otra decisión deben ser las propias protagonistas desde la democracia directa quienes decidan sobre todos los asuntos que le competen en su vida y yo creo que la gente tiene sentido común suficiente más que muchos políticos y más que muchos dirigentes económicos o alcaide de Marina Leda espalha o culto de Ché en cada canto o local onde toma decisões parece o gabinete de un cualquier servicio público en Havana vive con 1300 meses do ordenado como deputado lo que hacemos nosotros que si no tenemos dinero luchamos para conseguirlo por ejemplo nosotros nos faltan dinero para las viviendas materiales para las viviendas y le decimos al consejero de la vivienda queremos dinero para materiales y me dicen no hay dinero nosotros al otro día vamos y ocupamos la consejería y estamos allí hasta que suelte el dinero es decir es decir que nosotros peleamos ese dinero porque creemos que es un derecho y que se tiene que convertir ese derecho en realidad y resulta la ocupación claro que resulta ya los consejeros nos temen y cuando vamos a pedirle algo que creemos que es justo normalmente nos lo dan si no nos lo dan nos movilizamos y nos enfrentamos a ese consejero o a ese presidente de gobierno hemos estado todos los dirigentes del sindicato en la cárcel ahora mismo nos piden 53 años de cárcel y yo estoy en busca de captura porque me niego a ir a los juicios que me citan porque estamos cansados de ir a juicios en los que antes de llegar ya nos tienen la condena a preparar a oposición tiene otro olhar Hipólito Aires funcionario de una estación de servicio es cara del Partido Socialista Espanhol en la población y el rostro de los que no concordan con el camino de Marina Leva el pueblo tiene frenado en 30 años el pueblo no ha progresado lo suficiente para que se tenga que está como le va diciendo que hay pleno empleo lo cual es incierto incierto no hay pleno empleo puesto que las personas para poder trabajar un poco nada más unos días tienen que coger unas banderas irse con él donde él le diga a su juerga y participar con él si no no pueden y eso no es pleno empleo hay que ser muy ciego o políticamente muy estúpido para no decir que las condiciones de vida de los trabajadores de Marina Leva han dado un giro de un 180% hombre el modelo de desarrollo primeramente que el polígono lo que es el polígono debería de estar de estar implantado ya hace unos años lo cual ha sido nada más que para su para su trabajo y su para plantar su fábrica como ha plantado nada más que él eso debería haber estado ya hace tiempo y no solamente buscar buscar la política de agraria porque habría que buscar empresas para que entren fueran entrados hace ya tiempo en Marina Leva y Marina Leva fuera así más adelante como otros pueblos hay como otros pueblos cercanos con más vida con más vida la autarquía espalha ofertas porta a porta estamos repartiendo unos regalos que da el ayuntamiento a cada candelaria a los vecinos que se compone de un pan de tres kilos un pan gigante dos kilos de chorizo una cerveza y un refresco para que los vecinos tengan algo que compartir entre las ofrendas al bucho y las tantas conversas algunos bailan los dízeres que abraçan tantos por estos días los de la tierra dicen ainda así que eso es de los otros porque por aquellas bandas la vida es otra aquí no ha llegado todavía no ha llegado el gran consumismo la gran superficie entonces aquí hay tiendas chiquititas se va comprando día a día no es como ir a la grande superficie y comprar para dormir para 20 días se va a ir día a día comprando entonces se va durando bien es fácil por ejemplo tener un niño en la escuela es barato sí aquí los libros se compran colectivo se encarga el colegio y el ayuntamiento de comprar todos los libros para todos los alumnos y van pasando desde el primero hasta el sexto desde el primer curso hasta el sexto entonces siempre se van renovando no se van renovando sino los de primero sirven a segundo los de segundo al próximo año tercero y así van siempre sirviendo escalonados entonces es barato el comedor es muy barato el comedor del colegio sale a no a 50 sale a unos 13 euros al mes hombre los vecinos de Rubio de Herrera de otros pueblos que pueden decir que no se lo creen aunque tú quieras contarlo aunque tú ellos lo vean ellos creen que esto es imposible pero no es imposible es verdad se vive bien María Leda a luta no para en Marina Leda de cuando a cuando el pueblo junta-se de nuevo para pedir más terras como si agentes quisessem Andalucía toda para plantar estamos en la tierra porque también el gobierno nos obliga cada año tenemos que dejar más de 70% de Estalias que nos emprenan y nos obliga a eso pero eso no significa que no luchemos por una sociedad donde los medios de producción se pongan al servicio de los trabajadores donde la riqueza se reparta donde la igualdad sea posible donde se respete el medio ambiente porque en ellos nos va a la vida donde no entendamos las cosas a través del diálogo y de la paz y no mediante la guerra yo creo que los sueños más nobles del ser humano y de los pueblos se tienen y se deben convertir en realidad yo creo que lo otro es caer en el pesimismo que le conviene al sistema que nos domina y si alguien aparecer desdiente prometen como siempre no ceder pasando o jeito de resistir aos que vierem después mi niño con 21 años le digo tú no te asustes que eso no pasa nada y que los jueces que hay allí hay una persona como una nada más que que se ponen la sotana esa y una milla en prisión pero que no pasa nada que hay que ser fuerte y libre y mirar para arriba como tacachi y eso te comen esta gente vaya yo orgulloso de lo que he hecho no me arrepiento de nada la lucha no para nunca ¿por qué? porque como nos quedamos nos quedamos para sin luchar los poquitos derechos que tenemos al final te los quitan te los van quitando la lucha la lucha no para nunca no para nunca Martini de un tom recalcar la lucha de una lunta el sotana el pez